Eu sou o Apatizinho Jesus. Irmãos, eu vou falar uma verdade quando eu bebi, que estava na apresentação de São Paulo de Jereiro, e eu não nasci na Universidade de São Paulo de Jereiro. Eu conheci Jesus com 26 anos. Essa semana, quinta-feira, eu tenho uma parede a ver que me chamou para trazer a palavra aqui. Pela primeira vez eu não tenho a prescrição de falar, não tenho a prescrição de certinho. E na quinta-feira eu fiz nove anos com o Apatizinho. E como ele disse, o meu Espírito, tipo, o João em cima, 17, serve para ele, serve para você, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que o Cristo se fez novo. A Bíblia diz também em Romanos 3, 23, que todos pecaram e precisam de Deus, que carecem da glória de Deus. E essa semana, Deus, eu não conhecia esse hino de Deus, porque Deus deu esse hino que é maravilhoso, é uma letra, que é tudo que eu tinha vontade de falar para Deus. Então, eu não conclui. Eu não mereço tanto amor, eu sou tímido, o seu perdão, A dor que passou, meu Deus e meu Senhor, sempre adorarei com a dor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente, posso ver, minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e aturar, levantar a minha voz e exaltar, me libertar, levantar a minha voz e aturar, me ser vivo e eu sou. da até a minha voz e aturar, eu sou. Eu sou livre de vencer Pra te adorar, pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar Eu sou livre de vencer Eu sou livre de vencer Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno Do seu perdão A dor me passou, meu rei E meu Senhor Sempre adorarei Com o nosso amor O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Eu vou dar a minha voz e adorar Eu vou dar a minha voz e exaltar Eu vou dar a minha voz e ao prazer Eu vou dar a minha voz e adorar Eu vou dar a minha voz e adorar Eu vou dar a minha voz e adorar Eu sou livre de vencer 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 Verdadeiramente Posso erguer Minha palma é a fé Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz e exaltar Planear a minha voz e exaltar Glória a minha voz e exaltar Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, nós somos Estamos livres! Salve! Amém! Aleluia!